Fala galera, beleza? De boa? Seguinte, estou com o Loga 2020, este defeito aqui galera, tá começando a chegar, tá? Eu já troquei alguns aqui, né? Nunca, eu não tinha feito vídeo sobre isso, só fiz um vídeo mostrando uma vez, né? Esse carro tem 78 mil quilômetros, ó, vou mostrar pra vocês, é um 2020, 19, 20 Olha lá, 78 O que acontece? A polia, ele tem uma polia, a polia do virabrequim, que é a polia trioval, tá? Olha o que acontece com a polia com o tempo, ela solta a parte emborrachada, tá vendo? Vai soltando Esse carro com certeza, anteriormente, vazava óleo pelo retentor, pegava na polia e danificou ela Ela danifica mais por causa do óleo, tá? Ó, aí ele vai, vai vindo, né? Até fazer o que? Ele quebra, ele vai quebrando toda essa parte de borracha Até soltar esse material aqui, ó Se esse material soltar com o impacto da correia, pode ser que te dê um estrago no motor ali, tá? E aí ele quebra a correia, quebra tudo, tá? Ela começa a trabalhar assim, ó A polia, em vez dela trabalhar fixa, reta, ela trabalha assim, ó Porque ela vai soltando os materiais aqui, ó Então assim, pede pro seu mecânico dar uma avaliada na polia, galera Se tiver ruim, já troca, é uma peça que não é barata, tá? Não tinha na concessionária pra esse carro O cliente forneceu essa peça, essa marca, eu gostei da qualidade, tá? Vou mostrar aqui, já troquei, troquei as correias também, a pequenininha, ó Ó, já tava só o pó Olha lá Tá funcionando de boa Tá? Eu gostei da qualidade da peça, galera É um pouco inferior à original Mas, é... ficou bacana, tá? Ficou legal, tá rodando bem, olha lá De boa, tá? Se eu não me engano, eu acho que essa foi R$400 e alguma coisa E a original é R$700, R$700 e alguma coisa Só que não tem Você tem que encomendar e esperar uns dias Tá bom? Mas é isso aí Fica esperto aí, galera Eu já peguei alguns assim E se isso aqui quebrar, meu amigo Dá uma dor de cabeça que você não tem noção Beleza? Obrigada